Esse ataque agora, o que vai dar? Olha lá, o Barcelona cruzou na área, nada, e o cara mora no Murcia. O Murcia é inacreditável, o Murcia não consegue passar do meio do campo. O Murcia está totalmente perdido, vai ser uma goleada do Barcelona. Eu falei 5x0, vamos ver o que vai dar. Olha lá. O jogo acontece só no campo, só no meio de campo pra lá. Ah, o Barcelona cruzou ou nada? Pra fora, escanteio pro Barça. O Barcelona joga o estragolimpo, mas não é mais como. Aí nada, pra fora de novo. Vamos ver se o outro aqui pega a bola ali. Vamos ver se o outro aqui. Vamos ver se o outro aqui. Obrigado.